Hoje, 1º de junho de 2011, eu vou tentar ligar o card para negociar o valor da anuidade. Ou até cancelar o meu cartão, quem sabe. Agora a musiquinha. Agora de um momento, iremos atendê-la. Informamos que sua ligação poderá ser gravada. Com certeza. É bom vocês se acostumarem com essa musiquinha, porque ela vai ficar... Agora de um momento, iremos atendê-la. Informamos que sua ligação poderá ser gravada. Com certeza. Obrigado. Vamos chegar a 15 minutos de ligação, sem ouvir a voz de um ser humano. Gente, que absurdo. Isso é calor, receptivo. Mastercard adora os seus clientes. Roberto, olha só. Se distrair, ele é alguma coisa, meu filho. Tem que se distrair, porque isso deixa qualquer um louco. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Sim. 14 minutos depois, você apareceu. Não se preocupe pela demora. Tudo bem? Sim. Tudo bem. É sobre cancelamento. Cancelamento de cartão ou de compra? Não, de cartão. Com o momento de gentileza, bota a direção de transportar a área. Ah, sim, eu aguardo. Não tem problema. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, senhor. O senhor foi muito gentil. Alô? Estou aqui, só um momento. Ah, sim. Eu estava esperando a musiquinha. Alô? Alô? Ah, sim. Alô? Por favor, aguarde. Inicante, iremos atender. Alô? 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 Oi, boa noite, quem fala? Oi, Beatriz, tudo bem? Fala, quanto tempo eu tenho de cartão? Dez anos e três meses. Dez anos e três meses. É um tempão, não é? Muito bem. Você não acha? Muito bem. Você acha que eu mereço um tratamento diferenciado? Porque todos os clientes têm que ter um tratamento diferenciado. Ela vai ter esse momento ao caso. Então, se eu morro aqui, não. Esperar 30 minutos no telefone é um tratamento diferenciado, então. Eu peço desculpa, mas não podemos ter esse tratamento todo. Muito obrigado. A senhora foi muito simpática. Não somente. Uma ótima noite. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.